Alô, amores, ligada no meu canal, Thaís que tá gata, e ei, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando o vlog de hoje, gente, aí vou tomar um banhinho, me arrumar e depois eu volto pra ler com vocês, tá bom, gente? Então até mais, aí eu mostro um pouquinho pra vocês, tá, de como vai ser nosso dia. Até mais, pessoal. Olha, hein, amores, o lookzinho de hoje, esse vestido maravilhoso, que meu amor me deu, gente. Já me deu dia dos namorados, né, amor? Que lindo, eu fiquei apaixonada por esse vestido. Aí eu falei, tá, então pega, já fica de dia dos namorados, olha que lindo, gente, que ele é. Atrás, que bonito. Mais bonito é o recheio. Ah, meu amor, vocês escutaram mais bonito o recheio, obrigada, meu amor. Olha que lindo, gente. Aí eu vou deixar o Insta aí, tá, da loja que tem esses vestidos maravilhosos assim, para vocês seguirem no Insta, gente. Eu vou deixar o Insta da Fabiana aí pra vocês, da loja dela, tá bom? Amei, Fabiana, lindo demais, olha. Lindo demais, gente. Ele é perfeito, olha, gente, atrás. Eu amei. Ele é abertinho aqui, tudo, né? Aí aqui nas costas. É assim. Eu amei, gente. Olhem, amores. O cabite que eu peguei lá no Usados, que nós fomos ontem, né? E é igual aquele meu preto, né, pra quem já acompanha, gente. Deixa eu mostrar aqui, aquele preto que eu comprei na Dice, que eu nunca mais achei na minha vida. E aqui, inclusive tem aqui, não. Esse aqui não é de coração, calma aí. Este é de coração preto, ó, gente. Ah, eu odeio quando vem dois cabites junto. Ah, olha aqui, gente. Olha que lindo. Então, é a mesma coisa, tá vendo, ó. Só que é vermelho. Esse aqui eu achei na Dice, uma vez eu postei, depois eu nunca mais encontrei, gente. Vocês acreditam nisso? Ontem eu dei a geral aqui, né, como eu falei, no guarda-roupa. Bom, joguei umas blusas pra cima, porque já é verão. Deixei só algumas blusas pra baixo, tem que dar uma arrumadinha depois nas gavetas aqui, gente. E você viu que lindo, gente? Olha o Gabriel, gente. E na ali, ó, que bike. Ele vai dar um rolê com os amigos, ó lá. Vocês não querem almoçar com a gente? Mãe! Mas volta, volta ele não. Vizemos aqui no usadão pra tentar deixar as outras remessas de coisa. Aqui tem roupa também, ó. É mó galpãozão, gente. Olha aqui, gente. Então... Amores, olha o preço da melancia aqui no Japão, gente. 3.218. Com imposto. É meio grande a melancia. É, então, mostra aí, amor. Nossa, é muito pequena, gente. Fruta aqui no Japão é luxo, hein? Olha só. E se você converter pra reais aí, é que você cai pra trás ainda. Não dá pra converter nada, não. Olha a uva. Negocinho de uva. E esse pedaço de melancia aqui, ó, gente, ó. Esse pedaço, metade, ó. Nem a metade, ó. Um pedaço da melancia. Quase 100 mil, gente. Gente, é difícil aqui ver o negócio. Não, amor. Meu Deus do céu. E aí, gente, o preço da Budweiser aqui. Olha a bão. 228,80. E eles? Dá com imposto, né? O sem vermelhinho é já com imposto e o pretinho é sem imposto. 208. O meio do caixa, gente. Aí sim. É a duas pra mim. Vou tomar calma. Mais tarde. Gente, ó, cá estamos com a roupa. Algumas coisas a gente deixou nos dados. Tem umas que eles não querem, né? E... As que eles pegam, tipo, o que eles querem, eles dão uma marrequinha, sabe? Aí o restante que sobrou, se a gente não conseguir passar pra frente, a gente vai... A gente quer dar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer doação nos grupos aí, pra ver se alguém quer, né? Nos classificados, gente. E é isso, gente. Amores! Então, este foi o vlog do final de semana, gente. E vocês viram também, gente, que aquela máquina é muito legal de ponto do íon, né? Que aí a gente leva as garrafas, ganha ponto no cartão. E aquele dia a gente conseguimos comprar a cebola pelos pontos, né, amor? Que a gente foi lá no mercado pra comprar uma cebola, né? Porque eu tinha esquecido, ia fazer a torta, gente, como eu mostrei a torta. E faltou a cebola. Aí, gente, eu peguei e peguei a cebola. Aí, quando a gente foi passar no caixa, a mulher... Eu dei o meu ponto pra mulher, mas era pela registrar o ponto que eu tava comprando a cebola. E aí ela falou, quer que use o ponto? Eu falei, tá bom. Aí, passamos a cebola, gente, nos pontos que tinha no cartão. Mas a gente nem sabia, gente. É muito bom isso daí, gente, porque a gente jogava um monte de garrafas, porque a gente usa muita pet aqui, né, amor? E a gente sempre jogava, assim, nem sabia que essa máquina aí juntava os pontos e tal. E aí, depois que eu descobri que as meninas me falaram do serviço lá, gente, eu tô só juntando os pontos agora. Aí você que tem esse cartãozinho aí, gente, vai lá, leva as garrafas nessa maquininha, super prática, passa o cartão primeiro, coloca as garrafas e pronto, gente. Vai conseguir os pontos do cartão e os pontos dá pra ser usado no mercado. Deve ter outro... Desses íons, né, gente? Mercado que tem esses íons. E não sei se também dá pra ser descontado em todas as redes que usa esse ponto cadu. Acho que sim. É só procurar direitinho pra saber, gente. Aí do mercado eu sei que dá. E é isso, gente. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Se você gostou de passar mais um dia aí, o final de semana, né? Não deixe de deixar o seu like, tá bom, gente? Se você ainda não é inscrito no canal, já faça a descrição. Sejam muito bem-vindos aí, tá bom, gente? Faça parte do canal, deixe comentários, são bem-vindos, tá? Não esqueça de deixar o like para dar aquela fortalecida que ajuda muito, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Até os próximos vídeos. Beijos no coração. Mata-mei. Bye-bye. And for the first time in a long time, I'm alright.